As pessoas que não pensam por ter uma dificuldade, ou por ser uma dificuldade que a vida acabou ali, não. Se vocês acreditarem e se tiveram força, vão conseguir fazer aquilo que quiserem, vai e vai ser a si mesmo. A gente não tem este tipo, consegue-se fazer aquilo. A gente tem que pensar que há 100 pessoas que estejam piores do que nós e conseguem fazer mil e uma doido. Não valia para nada, se ficava em casa um dia mais triste, ou que ele gira para chegar a casa, gostava muito. E não precisava, não dava para jogar a bola, dava para jogar outra coisa para cá. Um passo em frente e de repente um salto para trás. Tenho um passado, um presente, quero sempre mais. E a vida passa e passa o tempo sem esperar por nós. E nós ficamos tão sem tempo, tão somente sós. Tenho o meu mundo, é bem pequeno, fecho-me por lá. Eu sinto saudade e na verdade deixo-te ficar. Meu coração na tua mão que se quebra e cai. E faz tempo, quando diz que se repita e cai. Vai. 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 Mt e39 E o fogo rio, carrega as flores que plantaste em mim. Aer realtà Casa vazia, sem alegria, desaba por fim. E a vida passa e passa o tempo sem esperar por nós. E nós ficamos tão sem tempo, tão somente soz Vai 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 A noite cai, a vida vai, meu corpo dói, tô de corrói A noite cai, meu corpo dói, minha vida vai 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 E a gente tem duas pessoas, ou vá para a frente, ou... E a gente tem duas pessoas.